A brincadeira é assim, disse meu amigo. Você fica na frente do espelho e começa a brincadeira. Sempre observando se seu reflexo vai fazer o mesmo nas primeiras três rodadas. Se não acontecer nada em três rodadas, você está vivo. Então, eu fui brincar. Pedra, papel e tesoura. Escolhi pedra. O meu reflexo também. Suspirei aliviado. Pedra, papel e tesoura. Ambos colocamos pedra outra vez. Que ótimo! Pedra, papel e tesoura. Ambos tesoura. Talvez meu amigo tivesse apenas me zoando. Sorri vitoriosamente. A segunda rodada. Pedra, papel e tesoura. Minha mão aberta com a palma para baixo. Estremeceu quando meu reflexo estirou dois dedos para mim. Morri. 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 Tchau, tchau.